Respiração das chamas. Segunda forma. Nobody enter! Regeneração rápida e a típica malícia por trás dos ataques. Lua superior. Quem atacou primeiro uma pessoa ferida, em vez de mim? Bom, o que eu não gosto é de seres humanos fracos. Se você pensa assim, eu acho que a gente nunca vai se dar bem mesmo. Mas então, deixa eu te fazer uma oferta bem legal. Por que você não se torna um Oni que nem eu? Eu sinto que você é importante só pela sua aparência. Seu espírito de luta foi forjado como aço. Qual é o seu nome? Sou o racheira das chamas. Kijouro Rengoku. Eu sou o Akaza. Já que é um humano, está destinado a envelhecer. Isso não acontece se for um Oni. Mas envelhecer e falecer são algumas das coisas que fazem a vida humana ser tão bonita. Mas nossas vidas são mais preciosas por causa dessas coisas. Eu não vou me tornar um Oni. Entendi. Nunca consegui matar um Hashira das chamas. Quarta forma, Sakari é no Oneri. Terceira forma! Yen Vanjou! As chamas, primeira forma. Xida Nui! Segunda forma. Jaboru Yen Ten! Quinta forma. Encore! Você não vai morrer aqui, vai? Eu vou causar o máximo de dano o mais rápido possível. Respiração das chamas! Técnica especial! Eu sou o Kijouro Rengoku. Nona forma. Rengoku! Vácula! Vácula! Caramba! O sol já vai nascer! Ah! Ya-ha!